Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Lodi, vamos ver essa disputa dos dois cartões muito famoso né, o cartão C6 Carbon que é o Black Mache Card versus Ultra Violeta Nubank que também é Mache Card de metal e quais as diferenças dos dois cartões. C6 Carbon e Ultra Violeta são cartões Black Mache Card, todos os dois da Mache Card. Dos grandes bancos digitais C6 Bank e Nubank respectivamente ambos se destaca e garante benefícios ao cliente que pode encher os olhos. Se você está na dúvida sobre estes cartões talvez este artigo possa lhe ajudar. Confira C6 Carbon versus Ultra Violeta do Nubank. Programa de pontos. C6 Carbon é o único que possui um programa de pontos, ele utiliza o programa Atmos que garante diversas utilidades como resgate, resgatar os pontos em forma de cashback, realizar compras, pagar fatura, compra passageiros e até mesmo transferir para parceiros como Latam, Paz, TudoAzul, Esmali, Livelo. Outra coisa que ele não falou que também você pode trocar seus pontos por dinheiro porque eu troquei o meu por dinheiro, não troquei por nada dessas coisas que falam aqui. Tô quer pôr o dinheiro na minha conta. A pontuação do C6 Carbon funciona da seguinte maneira. Sua conta recebe 2,5 pontos que não expiram a cada um dólar gasto. O detalhe é que você não precisa gastar em dólar no dia da compra e realizar uma equivalência em dólar. E então os pontos são calculados e creditados. O cashback, ambos os cartões oferecem as vantagens de cashback, sendo que o C6 de uma forma menos direta. Para começar, o Ultravioleta oferece a vantagem de 1% de cashback em qualquer compra realizada no cartão que fica rendendo 200% CDI. Até você retirá-lo, há uma outra possibilidade para o cashback que é trocar por milhas que serão transferidas para as vantagens. O meu eu vou trocar por dinheiro porque já está lá em dinheiro. Já no C6 Carbon você transforma os pontos rátimos em cashback. Vamos colocar na ponta do lápis. considerando que 100 pontos rende 1,80. Temos que gastar 40 dólares para conseguir 100 pontos, o que dá aproximadamente 204 reais. Considerando o dólar a 5,10. Logo isso nos dá 0,88% de cashback. Mas vale salientar que os pontos átomos possuem vantagens muito mais interessantes do que realmente o cashback e que esta cotação varia o dia a dia. Bandeira. Ambos os cartões operam com a bandeira Mastercard Black. Há alguma variação no que diz respeito ao programa Long K, mas que será abordado Posteriormente confira algumas vantagens da bandeira. Seguro médico em viagens. Garantia estendida total. Inconveniências de viagem. Proteção contra roubos em caixas eletrônicos. Mastecar de seguro de auto automóveis. Compras protegidas. Compras protegidas. Proteção de bagagem. Isenção de roubos. Programa. Supreenda. Long K. Serviços. Cociagem de 24 horas. Prisciles Sitias. E Travon His World. Salas VIPs. Ambos possuem acesso ilimitado a sala VIP. Mastercard Black. Do aeroporto de Guarulhos. Já sobre o programa Long K. Com o Ultravioleta. É necessário pagar para acessar uma sala VIP. Atualmente aproximadamente 32 dólares. Enquanto o C6 Carbon possui quatro acessos gratuitos. Por cartão. Incluindo os adicionais. Isso se for na Long K. No caso. Porque se for nas salas VIP. Da Mastercard Black não paga. Qual deles é mais fácil garantir? Diga-se que passagem ultravioleta em questão de anuidade. É mais barato. Doze parcela de quarenta e nove. Que dá quinhentos e oitenta e oito reais. Enquanto o Carbon dá doze de oitenta e cinco mil e vinte. E o de o Ultravioleta de metal. Entretanto ambos oferecem maneiras de amortizar a anuidade. Até mesmo a zerar a zero reais. Veja. Ultravioleta. Gastando no cartão acima de cinco mil reais. Mais ter pelo menos cinquenta mil guardados. Ou investido entre o Nubank e o Investes. O Carbon C6. Gastando acima de quatro mil reais por mês. Antes era cinco. O cartão de crédito irá reduzir pela metade o valor da anuidade. Gastando mais de oito mil reais por mês. Você tem isenção totalmente da anuidade. Por último possui cinquenta mil de investimentos em CDBs. No C6 Bank. Você garante isenção total. Fica gratuito se você tiver cinquenta mil investido. Explêndio. Ambos os cartões operam com a mesma taxa de Explêndio. De quatro por cento. Benefícios extras. O C6 Carbon oferece até seis cartões adicionais gratuitos. E quatro C6 Tag gratuitos. Utilizado para passar rápido em pedágios. O Ultravioleta oferece um cartão adicional gratuito. Só. E faz pouco tempo que eu até solicitei um. Tá? Breve, breve chega. Então, esses são os comparativos. Pelo que você dá para ver, pelas vantagens, o C6 ganha, né? Pelas vantagens, né? Agora, o Nubank, ele é de metal, né? Tem esses detalhes. Mas, eu gosto dos dois. Todos os dois são muito bons. Como, assim, eu não viajo. Só viajo uma vez de avião. Não viajo muito. Então, para mim, essa parte das salas VIPs e long-care é indiferente, né? Porque eu não estou nem plano de viajar. O resto, eu gosto da pontuação do C6. É muito boa. Mas, também, o do Nubank, eu acho muito bom. Porque o seu cashback é gerado de dinheiro. Você compra e ganha aquele... aquela porcentagem, né? Aquele cashback na hora. E vai direitinho para a conta 200% CDI Ultravioleta. Que é a continha que o seu cashback já entra lá como dinheiro. Você não vai trocar. Mas, o Nubank, o C6, você troca por dinheiro porque eu troquei meus pontos por dinheiro. É tranquilo. Isso também. Então, assim, eu gosto dos dois. Todos os dois, para mim, são excelentes. É difícil escolher. Sendo que o Nubank é mais chique porque o cartão realmente é de metal. Aí, se torna mais chique, né? E o do C6 é mais caro a anuidade. O do Nubank é mais barato. É quase a metade do valor. Então, é isso aí, gente. É difícil escolher o qual. É claro que o C6 aqui, em todos os quesitos, ele ganhou, né? Mas eu gosto muito do Nubank Ultravioleta. Ela adora o meu cartão Nubank Ultravioleta. O vídeo é informativo. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal. executar essa compra, ser feliz. Moderninha Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional, Android 4G. Moderninha X também. Moderninha Smart 2, tá? Tá em promoção 12 de R$ 24,90. Lembrando, todas as máquinas estão em promoção. Aproveitem. E também lá no Mercado Pago, que eu deixo o link do Mercado Pago.Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional, Android 4G. Todas estão em promoção. Obrigado a todo mundo. Comprar a máquina nos meus links. Se inscreve no canal, dá um joinha. Tamo junto. Vamos em frente. Que coisas vai acontecendo? Um grande abraço a todos. E vamos em frente. Embaixo do vídeo tem a palavra de inscrever-se no canal. Se inscreve no canal para ajudar o canal. Dá o likezinho. E veja os comerciais para ajudar o canal. Tchau, tchau.